Eu sou mulato, né? Sou mulato sem baseira Desta guerra colonial, que não tenho tristeira Pai branco intelectual, mas em frente da lavadeira Quis ser ibola, ele, mas sem esquecer minha parteira Quis ser progressista, chamar-me exclusivista Quando pedi ao fascista Salazar, que me chamasse português, que eu até era mediquista Bebia vinho do porto e até era racista Mas também fui independentista Revolucionário, intelectual, uma falalista Pnogar a craveirinha, passando por boêmia Desousa, quem disse que a minha vida só é poêmia Na tubo assimilado, português de segunda Na terra condenada, mecânico, prostituta Ninguém vence a minha luta, se o mulato da Francha Job Dizem que deu a fruta E quem convém escavar a conduta Tu mulato que acelera carros, não é minha culpa Não és minha culpa, veluca que trago em mim De dia ou de uma da noite I'm on with it Vamos de uma vez acabar com as farsas Mulato é o ódio e o amor entre as frases Eu sou um gol de raça Acho que sou raça, minha raça Acho que sou bata, minha raça Cada lado da raça Acho que sou bata, minha raça Sou raça Eu sou um gol de raça Acho que sou bata, minha raça Acho que sou bata, minha raça Acho que sou bata, minha raça Eu sou o preço da cesala A morar numa favela Sou dono da terra sem nunca ter mandado nela Com os amigos quero paz com os irmãos Faço guerra, por isso sou explorado Na minha própria terra Eu sou o único rico que viva na miséria Vivo da pena que sentem de mim Vivo da miséria, inquiado do mundo civilizado Do filho da miséria Sonho pra ver seu acordo livre da miséria Expulsei colonos, mas nunca o colonialismo E a merda baixei a tampa e não puxei o autocalismo Por isso que a minha casa Cheira a bausa Preto por a frete cheira Tempo colonial, mas essa carne vem do Tempo tripal, trai preto com leu Para os brancos no litoral, e os brancos no litoral Fixaram a capital, fizeram os finhos mulatos Mais próximos do capital Por isso preto esculpe eu que não pode ter a cor igual Pazes pelo vinte ter a cor do capital Mas deixe-me dizer-vos a verdade inteira A minha religião, irmãos, também é verdadeira A minha capital é a paiota tão curandeira E a África cura tudo, por isso é hospitaleira Eu sou um gol de raça Aqui sou raça, minha raça Aqui sou raça, minha raça Cada lado de raça Aqui sou raça, minha raça Eu sou um gol de raça Aqui sou raça, minha raça Aqui sou raça, minha raça Cada lado de raça Aqui sou raça, minha raça Eu sou branco, vivo das casas da zona chique Pulana e sou machil Na garagem estaciona um chip, não sou bando Mas há sacos que sou vip nas terras de moça Muitas, sim, eu sou daqui Ou das terras de Portugal Ai que os grado José e Maria Vigni em Pagalli ao futebol Clube do Benfica ou do Porto do Sporting Luso-fanguardista no desporto Na vanguarda do investimento privado Dono da língua, dono da obra, dono das ações do pão Dono da arrogância, mas deixe-me explicar um bocado É que desde a minha infância É que sou sempre bem tratado Cresci bem-se no privado Ou chiquei contratado Pré-de-simulados Pois primos suportigados Ou irmãos injustiçados Também sou curtoso Pronto suicida Jorna Lista do povo Rolando e a lista de novo Papo presunto da cor Da minoria que educou uma sociedade pela cor Luz verde no semáforo das raças Em casa da cidade não estou no hospital das raças Pronto bom patrão Na hora das graças Fascisto oportunista Na hora deste escravo Eu sou um cão de raça Aqui sou massa, minha raça Aqui sou massa, minha raça Cadê lá de raça? Aqui sou massa, minha raça Raça Eu sou um cão de raça Aqui sou massa, minha raça Aqui sou massa, minha raça Cadê lá de raça? Aqui sou massa, minha raça Raça Nos vai a tudo ir bom Nos vida é fazer negócio Nos politica é o corão Nos ter nome desse país Ter tempero e religião Moçambinho, bico, rachá e vindinho na mão Branco, preto, mulato É tudo criante o coração Mas vai só casar com pai Nós manter nossa adição Esse não é racismo, não Vê-se um bocado Não se criança Bito ou ver preto Como empregado O preto carregado Saco Num lau já armazém de preto Não gostar salário Dizer que pai é monhá Sim, pai é monhá, monhá Gosta mesquita Gosta carro Com motor potente Pra fazer corrida Gosta da esmola Pobre quando chega sexta-feira Gosta mico mulato Gosta fuga babazeira Mas e essa brincadeira Termina besta e jejudes Tu vai no discoteca Num faz fórmula Usar cofio Ou esquecer Garrafa de rum Esse beijo sagrado Vai num faz mal nenhum Monhá dono da loja Sim, monhá comerciante Fazer dinheiro circular Ser bom negociante Monhá empresário Usa picado de raiz Nos fazer funcionar Economia deste país Eu sou um cão de raça Aqui só passa minha raça Aqui só passa minha raça Cada lado abraçar Aqui só passa minha raça Raça Eu sou um cão de raça Aqui só passa minha raça Aqui só passa minha raça Raça la belaça Aqui só passa minha raça Nao Sao Boa